Eu peguei uma camisa social, ela ficou grande também pra mim, não tinha tamanho menor. Aqui na golinha ela tem um transido, aqui embaixo vai ter um detalhezinho de pérola, tá vendo? E o decote dela é um decote bem grande mesmo, então pra mim esse decote que ficou, ficou grande, não serviu. Um tecido, acho que é um poliéster, a manga dele é uma manga larga, tá vendo? Tem um elástico aqui na manga, mas é super fofo, veste muito bem. O short, eu coloquei um short rosa alfaiataria, eu peguei o tamanho pequeno, tinha que ser o maior pra mim, eu peguei o 36, tinha que ser o 38, ficou muito justo aqui na barriga, mas ele tem uma espreadinha embaixo. Olha atrás, atrás ele tem dois, e não é bolso, limita o bolsinho, mas é uma graça. Esse conjunto eu vi na vitrine, no manequim, aí por isso que eu quis colocar ele, mas não tinha o meu tamanho, mas ele é uma graça. A manga, uma manga bufante, tá vendo? Essa cor que eu peguei é um creme, aqui ele tá bem socialzinho, eu tô com uma rasteirinha. Mas se eu colocar um tênis aqui, vai quebrar um pouco esse social, dá pra colocar um all-star, mas é muito lindo. O valor, eu não vou tá passando hoje pra vocês o preço, tá bom? Mas se vocês acharem que é melhor eu tá falando preço, mas vocês deixem um comentário se vocês quiserem saber o valor. Então é esse, pessoal. Aqui eu coloquei um vestido preto, ele é um vestido de lese, ele tem uma golinha, tá vendo? E aqui ele tem um abertinho, aqui, é tipo uns pontinhos, ele mostra um pouquinho a pele. Ele é de botão aqui na frente, ele é bem larguinho, ele tem duas marias. A manga dele é uma manga longa, tá vendo? E tem um punho aqui, na manga, franzidinho, tem dois botõezinhos, mas ele é bem delicadinho mesmo. Também tô com uma rasteirinha, mas eu acho que um tênis aqui também vai ficar bem bonito. E é aquele vestido preto básico, né? Se você não tem um vestido preto básico, esse aqui é um ótimo vestido pra ter. Que é uma peça corinda, tá vendo? Pra você ter no seu armário. E o tecido dele é um lese, tá? Olha pra vocês. E ele é bem fresquinho mesmo, apesar dele ser preto, ele é bem... Ele é bem fresquinho. E aqui embaixo, olha, ele é bem rodado, bem largo, tá vendo? É como se fosse um ato, né? Mas é super lindo, eu adorei esse vestido aqui. Aqui eu coloquei uma camisa de zebra. Na verdade é uma blusinha. Acho que eu botuei ela aqui errado. Era uma blusinha mais curtinha. Ela tem um decote maior. Não sei se você gosta de decote, mas no meu caso, eu já teria que colocar um cochete, um botãozinho aqui. Porque eu não gosto de decote muito grande. Aqui ela faz o desenho do seio, do peito. E ela tem uns franzidinhos aqui. Ela é de golinha, tá? O tecido dela é algodão. E aqui na manga, ela tem um detalhezinho aqui, um botãozinho na manga. O short é um short de couro, de couro, acho que é um couro feio. Tem uns botõezinhos aqui, ó, dourados aqui também, que deu um charme. Eu peguei o tamanho P. Porque atrás não ficou curto, não marcou, tá vendo? Então, acho que ficou super bem esse... Com esse aqui. Essa blusa com esse short ficou muito bem. Ficou muito bonito. Agora eu coloquei um colete aqui por cima aqui do short. Olha que bonito esse colete aqui, tá? O tecido dele é uma textura bem boa mesmo, um tecido grosso. Ele tem um... Ele tem um cinto aqui, que é do próprio tecido, tá? Vou abrir ele aqui pra vocês estarem vendo. Eu coloquei com a mesma roupa de antes. Mas olha o comprimento desse colete. Pra mim, ele ficou um pouco grande. Teria que ser menor. Mas o colete veste super bem. Ele tem quatro botões aqui, frontal. Esse bolso aqui, na verdade, é só uma imitação de bolso. Mas olha pra vocês verem como que uma terceira peça fica bonito. Deixa um visual diferente, fica bonito. Essa blusa aqui de zebra, ela ficou bem, porque o blazer ser preto. Então, se você não tem um blazer, é aquilo que eu falei pra vocês. Começa com um blazer preto, que é mais básico. Depois vocês vão indo pra outras cores diferentes. Pra mim, ficou grande. Mas o blazer, ele é perfeito. Ele é lindo. Aqui eu coloquei uma camisa. Ela é toda moderna. Vem que na manguinha dela, ela é toda desfiadinha. O tecido é bem grosso. Parece um tecido de sofá. Atrás, ela tem um zíper. Ela é bem quente. Então, acho que não dá pra usar num dia que tá calor. Não dá. Tem que ser um dia mais frio. Embaixo aqui, ó. Ela tem um desfiadinho. Eu coloquei com um short de couro. Tá? Ele ficou uma graça. Aqui, ele é de listrinha. Tá vendo? Parece uns riscos. Mas vestiu super bem. Casou muito bem com um short de couro. Posso estar colocando também. Já por fora. Ou colocar assim por dentro, né? Aqui também, acho que se jogar isso. Se eu colocasse um tênis aqui também, ia ficar bem. Ia ficar muito bom. Porque ia quebrar um pouquinho esse... Esse ar de muito arrumadinho, né? E a... Não é muito arrumadinho. De... De... Tá muito chique. Muito pra, né? Pra esse short ser couro. Uma brusa mais arrumada. Então, se eu colocar um tênis aqui, vai casar com... Muito bem com esse conjunto. A beirinha desse short aqui tá... Tá soltando. Mas o short ficou lindo. É um... Acho que é um couro, mas não é um couro fake. Mas ficou bonito com essa blusa aqui também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like pra mim aí.